Bom, é um grande prazer estar aqui, gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Mônica e dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, poder apresentar um pouquinho dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Universidade de Huddersfield. Eu sou, na verdade, Associate Dean for Research, então eu sou responsável por research, por pesquisa na Escola de Arte, Design e Arquitetura. E a escola, como um todo, só pra dar uma ideia pra vocês, ela tem três departamentos, um é o Departamento de Arquitetura e Design 3D, onde tem o Design de Produtos e Interiores, o segundo departamento é o Departamento de Fashion e Textiles e Testes, e o terceiro departamento é Arte e Comunicação, então é uma escola bem voltada pra área de arte. Só pra mostrar pra vocês um pouquinho onde é que fica Huddersfield, pra quem nunca ouviu falar, não é? Fica no norte da Inglaterra, mais ou menos entre Manchester e Leeds, ali onde mostra o mapa. E essas fotografias dão um pouquinho do visual da parte, obviamente, mais rural, perto de Huddersfield e Pinteschi. Antes de falar da palestra especificamente, que é sobre projeto baseado em evidências, eu vou só falar bem rapidinho do nosso centro de pesquisa, o Innovative Design Lab. Então, na verdade, o centro é um centro interdisciplinar, onde a gente faz pesquisas voltadas pra projeto e construção, projeto não só no sentido do ambiente construído, mas também na área de design de produtos, não é? As pesquisas que a gente faz, basicamente, a maior parte delas são pesquisas aplicadas e a gente tenta identificar problemas que têm um cunho teórico, mas também uma importância prática e desenvolver ferramentas, métodos, processos pra melhoria desses problemas. A gente trabalha muito com organizações, né? Diversas organizações, com clientes, com empresas de projeto, construção e assim por diante. Temos, assim, da nossa visão, não é, do Rioja, do centro, é sobre aumentar o valor do projeto. Tudo que a gente faz é focado com a melhoria do projeto. E a gente usa o termo projeto aqui no termo mais amplo, né? A gente tá falando de projeto, execução, construção, uso, manutenção, operação de edificações. E tem diversas áreas de pesquisa, algumas, uma parte que é bastante forte dentro do centro, foca pra questão de construção de chuta, não é? Então, nós temos uma área bem forte e a segunda área forte é com relação a tecnologias digitais. Então, aqui vocês veem os três temas que nós temos dentro do centro. Um, como eu tava falando, é na volta de construção e chuta, ou em construction, não é? O segundo tema principal é tecnologias digitais. E o terceiro tema, que tá ali menorzinho, mas ele não é tão importante quanto o outro, é o que a gente chama de design work, na verdade, é onde o pessoal que trabalha na praga, na caixa de design de produtos e de anteriores, tá baseado. E o que nós temos agora na escola, nós inauguramos agora, semana passada, entramos no prédio novo, na escola de arte, design e arquitetura, até a fotografia tava lá no meu slide inicial. E dentro desse nosso novo prédio, que é o Barbara Hapworth Building, a gente tem um laboratório que se chama o FIDEAS Lab, que é um laboratório que foi, agora que tem o estado de arte de tecnologias digitais. Então, eles têm lá visual reality facilities, headsets, hollow lenses, eles têm uma cave tridimensional. Então, agora nós estamos muito, na verdade, todos muito contentes com esse novo laboratório, a gente vai poder desenvolver mais pesquisas aí na área de tecnologia com o uso desse equipamento. Bom, então o tema da pesquisa, evidence-based design, projeto baseado em evidências no contexto de projetos de saúde. E só pra dizer o que eu vou fazer, eu vou dar uma visão geral do que é projeto baseado em evidências, de conceito, vou falar de alguns projetos que foram especificamente desenvolvidos nesse tema de projeto baseado em evidências, mas alguns outros projetos de pesquisa que, na verdade, não são diretamente sobre projeto baseado em evidências, mas todos os projetos, eles olham pra como a gente pode melhorar a qualidade da informação que a gente usa no processo de tomada de decisão de projeto. Bom, então, como é que a gente sabe o que projetar como projetistas, não é? Então, a gente usa muito, muitas vezes a gente tem as nossas práticas profissionais, a gente tem os regulamentos que a gente tem que tomar em consideração, as regras, os guias que existem de projeto. Muitas vezes os projetistas fazem estudos de precedência sobre projetos semelhantes e usam isso como a informação de food do processo. E, obviamente, a gente, como projetistas, a gente também depende muito da intuição e da experiência prática que é construída ao longo dos anos. Entretanto, a gente sabe que existem informações de pesquisas aí, não é, disponíveis, que olham muito bem pra essa relação entre o ambiente construído e as pessoas. Então, como o ambiente construído impacta nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e nas atividades que as pessoas têm que desenvolver, não é, dentro desses ambientes. A gente sabe, então, que existe, em termos de prédios pra saúde especificamente, de novo, a gente sabe que existe uma relação clara entre a qualidade e a definição do ambiente construído e os resultados clínicos, não é, como se fala, por exemplo, num prédio de hospital. A gente sabe que, dependendo da sala onde o paciente esteja, ele vai ter um período mais curto de internamento, ele vai se recuperar mais rapidamente, assim por diante. E a gente também sabe que existe, na área de projeto, construção em geral, os bônus e internet tendem a focar muito no produto, no projeto como um produto, na edificação como um produto. E não se foca necessariamente no que esse produto vai estar fazendo ao longo do seu ciclo de vida. Então, em quão bem esse produto vai auxiliar, por exemplo, o staff do hospital a oferecer serviços de saúde pra população de uma forma mais adequada, mais eficiente, mais rápida, diminuir a quantidade de, por exemplo, as caminhadas que as enfermeiras precisam fazer dentro de um hospital e assim por diante. O que a gente também sabe é que, dentro do processo de projeto, existe uma falta ou uma má utilização de informação, a gente utiliza muito pouco da informação disponível, não é? Pra auxiliar o processo de tomada de decisão. E a gente considera, de uma forma muito pouco definida, também muito pouco detalhada, as necessidades dos usuários e as considerações do ciclo de vida, não é? Como eu estava comentando anteriormente. Outra questão é, assim, o que é, como é que o ambiente construído melhora a qualidade de vida da população? Aqui vocês veem alguns exemplos de habitação de interesse social, projetos de habitação de interesse social no Brasil. Eu acho que é questionável, assim, qual é o valor que está sendo dado com relação ao investimento, não é que está sendo feito nesse tipo de empreendimento. Eu sei que amanhã, não é, um dos temas vai ser sobre habitação de interesse social, então tenho certeza que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, com relação a essa questão da informação pra tomada de decisão, o que a gente vê é que, assim, existem diversos tipos de informação que podem ser utilizados pra dar suporte a esse processo de tomada de decisão. Então, informações que vêm de pesquisa, informações que vêm da prática profissional, informações que podem vir do uso de edificações, através de avaliações pós-ocupação, por exemplo, tá? E, através disso, a gente pode entender de uma forma melhor como é que as pessoas interagem com o ambiente construído, como é que o ambiente construído impacta na qualidade de vida das pessoas, tá? E a gente também sabe que, se a gente identificar formas através das quais a gente tiver uma maneira mais fácil de usar essas informações, essas chances são que nós vamos conseguir desenvolver projetos com uma qualidade melhor que vão estar mais adequados praqueles que eles são desenvolvidos, não é? E isso, como um contexto, obviamente, como um conceito, ele se aplica a qualquer tipo de projeto, não é? Então, obviamente, a gente tá falando de prédios de saúde, mas isso se aplica da mesma forma pra escritórios, pra escolas, pra museus, ou o que seja, não é? Então, algumas definições de evidence-based design, ou projeto baseado em evidências. A primeira definição ali fala que o projeto baseado em evidências tem o objetivo de melhorar os resultados do projeto, não é? E continuar e proporcionar que esse projeto seja, essa melhoria seja contínua, não é? Que a partir do momento que a gente vai desenvolvendo novos projetos, mais projetos, a gente vai mantendo essa base de dados e melhorando dessa forma a qualidade da mesma e o processo de tomada de decisão. E também ajudar a evitar fracassos de projeto, não é? Erros de projeto que muitas vezes a gente acaba repetindo e repetindo e repetindo, não é? Como na prática profissional. Uma segunda definição ali fala que o uso, que o evidence-based design propicia o uso da melhor evidência, não é? Atual de pesquisa e de prática. E esse conceito já fala, então, já reconhece os diferentes tipos de informação, na verdade, que a gente precisa estar considerando, então, é informação de pesquisa, mas também informação da prática profissional dos projetistas. Essa terceira definição, aqui a primeira, nesse slide, fala da questão da necessidade de uma reorganização do pensamento por parte dos projetistas. Porque a gente é treinado e, normalmente, a gente não usa essa base de dados rica que existe aí disponível para nós. Então, precisa, para que esse conceito funcione de uma forma adequada, precisa de uma mudança na forma através da qual a gente pensa. E, obviamente, a ideia que se use também, ou na terceira definição ali, o conceito de evidência, o que se usa é evidência científica, não é? Para preencher uma lacuna de conhecimento por parte dos projetistas. Então, o conceito de projeto baseado em evidências, na verdade, ele vem do conceito original de projeto de medicina baseada em evidências, através da qual a ideia da medicina baseada em evidências é que se faça uma varredura muito detalhada de todas as pesquisas existentes, por exemplo, em como a aspirina ajuda a reduzir a dor de cabeça, para dar um exemplo bem ridículo, que se colete todos os pesquisas existentes com relação a esses dois fatores, redução da dor de cabeça e a aspirina, se faça uma meta-análise dos resultados e daí se possa dizer com uma clareza, uma profundidade mais certa, que realmente a aspirina auxilia a reduzir a dor de cabeça, porque já foi provado por 350 mil estudos diferentes. Então, a ideia original é essa. Claro que quando a gente traduz isso para a parte do ambiente construído, tem algumas dificuldades, eu acho que ao longo da apresentação eu vou discutir quais são algumas dessas dificuldades. Uma das coisas que não se faz no ambiente construído é a questão da meta-análise, porque as pesquisas são desenvolvidas de formas muito diferentes e é praticamente impossível a gente comparar os resultados de diferentes pesquisas da mesma forma que se pode comparar na área de medicina. O conceito, então, esse conceito do que eu diria em algo baseado em evidências, não é? Já foi, é aplicado em diversas áreas, então, obviamente, existe a evidence-based medicine, não é? Que é onde originou o conceito, mas existe educação baseada em evidência, policymaking, não é? Como é que se diz a definição de políticas baseada em evidência, gerenciamento baseado em evidência e assim por diante. Uma coisa que a gente tem que considerar, não é? Dentro do ambiente construído, esse conceito de projeto baseado em evidência, ele tem que adotar uma abordagem multidisciplinar, não é? Porque existe conhecimento que é relevante, que é desenvolvido em diversas áreas do conhecimento, e aqui vocês têm alguns exemplos, então, na área de artesura, de artes, em economia, medicina, sociologia, psicologia e assim por diante. Então, é preciso ter essa abordagem multidisciplinar, o que faz com que, obviamente, a tarefa, não é? De se coletar essas informações, seja bastante complexa. E aqui alguns exemplos de teorias ou ideias, na verdade, que ligam o ambiente construído e como é que o ambiente construído não impacta sobre os seres humanos. Então, um dos primeiros trabalhos, assim, na área de evidence-based design e arquitetura foi o trabalho de Ulrich, que ele começou a publicar em 2004, e uma das coisas que ele sempre argumentou é que, assim, dentro de um hospital, se a gente tiver uma sala que tenha uma vista, uma janela com uma vista para o verde, o paciente vai tender a melhorar mais rapidamente e vai ficar menos tempo no hospital. Então, vai ter um processo de melhoria melhorado, não é? Desculpa, aqui. Então, outra questão que se fala muito é da qualidade, o tipo de iluminação e a qualidade na iluminação, porque isso impacta em como a pessoa se sente durante o dia e impacta também na qualidade do sono, de noite, no ambiente hospitalar, não é? Outra questão que é discutida, principalmente na Inglaterra, de uma forma muito grande, é assim, bom, é melhor ter um quarto individual, onde a pessoa fique sozinha no quarto, ou é melhor ter um quarto de ocupação múltipla, onde a pessoa não se sinta isolada, sozinha, possa conversar com o outro e tal. Então, não existe, assim, uma resolução disso. E outra questão é, assim, eu foco nos funcionários também, como é que a gente faz com que o ambiente auxilie também as pessoas que trabalham, que é um trabalho muito estressante, não é? A ter uma qualidade no trabalho melhorada também. Então, existem diversos tipos de variáveis e diversos tipos de efeitos que o ambiente construído tem com relação às pessoas, não é? E uma das dificuldades iniciais que a gente tem é de identificar exatamente quais são todas as variáveis no ambiente construído e quais são todos os possíveis efeitos que essas variáveis têm nas pessoas. Em geral, e vou dar aqui um exemplo, as pesquisas tendem a ser muito pontuais. Então, por exemplo, elas olham ali o efeito de uma questão específica, então, por exemplo, dentro de um hospital, uma área específica, qual o efeito do barulho com relação ao volume, quantidade de estresse que gera no paciente. Daí, eles medem, por exemplo, o nível de ruído, medem os níveis de estresse, a parte da área do paciente, daí chegam a uma conclusão, não é? Ou então, por exemplo, com relação à luz, não é? Qual é o efeito que essa quantidade de luz vai ter com relação à depressão, ou problemas de olhos, ou assim por diante, nos pacientes. Então, eles tendem a ser muito, muito, muito específicos porque a gente tem uma multitude de variáveis, não é, no ambiente construído e nem existe uma multitude de efeitos que essas variáveis podem ter nas pessoas. Bom, uma coisa que a gente desenvolveu, e isso foi um trabalho de uma aluna da URGS, na verdade, a Lisane Lima, que teve a lá conosco na Inglaterra, ela basicamente olhou assim, bom, com relação ao conceito de design baseado em evidências, como é que a gente consegue, então, melhorar o processo de tomada de decisão, tá? Então, ela definiu três áreas no trabalho dela. Uma é o uso da melhor evidência disponível de pesquisas, evidência científica, a segunda é o uso de evidências de informações de uso em uso, então, de avaliações pós-ocupação, e a terceira é, por exemplo, a prática profissional. Então, esses três elementos têm que ser considerados de uma forma conjunta dentro desse processo de projeto baseado em evidências. Como eu estava mencionando anteriormente, claro que existem muitos diferentes tipos de evidências disponíveis que são desenvolvidas e que são coletadas através de muitos tipos diferentes de métodos de pesquisa. Então, existe informação da literatura, existe informação de experimentos que possam ser feitos, avaliações pós-ocupação, estudos qualitativos, etc. Cada uma delas vai ter benefícios, vantagens e desvantagens, e uma das dificuldades, como eu falei antes que isso gera, é que é difícil se colocar tudo isso dentro de um pote para daí dar apoio, não é? A tomada de decisão em prática. Bom, agora eu vou falar alguns exemplos de frameworks que foram desenvolvidos através de estudos não específicos que nós fizemos. Então, um dos trabalhos que a gente fez foi uma pesquisa que procurou olhar o impacto do ambiente construído em health outcomes, nos produtos de saúde. Agora que eu estou vendo que está ruim para vocês verem, não é? Pois é, não sei se tem como melhorar aqui. Mas, assim, o que nós fizemos nesse processo, nesse projeto de pesquisa foi tentar identificar algumas características... Boa tarde, muito obrigada. Então, o que nós fizemos foi tentar identificar algumas das características principais do ambiente construído e alguns dos principais resultados de saúde, digamos assim, que aparecem em pesquisa. Então, aqui vocês veem, por exemplo, a parte de ergonomia, a parte de materiais, do ambiente, não é? Parte de arte, estética, parte de serviços com relação ao ambiente construído e no lado lá dos health outcomes, não é? A parte psicológica, fisiológica e física, não é? Do paciente. E o paciente está aqui no meio. Então, a gente investigou dentro desse trabalho diversas áreas, inclusive a parte de ruído, serviços, etc. E desenvolvemos, então, uma ferramenta que tinha o objetivo de unir as informações dessas diferentes áreas e apresentar elas para os projetistas. Então, a ferramenta, o que a gente fez? Na verdade, é um grande Excel spreadsheet, uma grande planilha, que descreve a fonte de evidência, descreve as condições do paciente, descreve as características do ambiente construído e qual foi o resultado que foi atingido nessas pesquisas especificamente. Então, assim, se eu for fazer o projeto de um hospital que tem uma unidade de tratamento intensivo neonatal, por exemplo, eu poderia, como projetista, acessar essa informação e identificar todos os trabalhos de pesquisa que existem na área de unidades neonatais intensivas e usar essa informação para o meu projeto. Então, esses foram os projetos. Segundo, foi um modelo para os de evidência em projeto, que foi o trabalho da Lisiane Lima, que eu mencionei antes, não é? E o que ela desenvolveu foi assim, ela tentou, ela olhou tanto para a habitação de interesses sociais, como a casa de repouso no contexto inglês, então a habitação de interesse social no Brasil e a casa de repouso na Inglaterra, e ela tentou identificar como é que a gente pode usar esse conceito para suportar o processo de geração de valor nesses dois tipos de projeto. Como resultado do doutorado dela, o que ela fez foi desenvolver um modelo conceitual, que tem diversas etapas, mas basicamente as etapas são ali, no pré-desenvolvimento é a questão da definição de qual é o valor desejado, que a gente está tentando atingir nesse empreendimento especificamente. No processo de tomada de decisão, que estaria ali no meio, não é? Seria assim, como ela desenvolveu uma ferramenta que ela chamou, que está ali em cima no slide, a pena que ele está meio pequeno, não dá para ver, mas o que aquilo é, é basicamente um layout falado que ele tem ali, diversos tipos de informação de pesquisa que estão colocadas de uma forma mais ou menos visual, que o projetista poderia utilizar para certos tipos de áreas nesses ambientes. E daí a parte final seria assim, bom, a questão de coletar informações durante o uso e ter um processo de feedback de volta, não é? Para essa base de dados enorme que existe aí, que é o conhecimento científico. E o trabalho dela, como eu mencionei antes, então olha para evidência de pesquisa, mas também para como a gente pode tentar coletar evidências na prática, que é mais complicado, porque cada um de nós tem a sua própria experiência, a sua própria maneira de projetar, não é? E também evidências dos clientes. Bom, outro trabalho na área é o que a gente chamou o Healing New Environment, não é? Que é o ambiente construído que auxilia, não é? A saúde. E a ideia desse projeto foi tentar trazer uma visão holística para esse processo. Então, o que a gente estava tentando entender, na verdade a gente não tem uma resposta ainda para essa pergunta, não é? Porque ela é muito complexa. Mas o que a gente estava tentando entender é assim, a gente sabe que tem diversos fatores que estão ali naquele círculo, que influenciam, não é? O que acontece com uma pessoa, por exemplo, um paciente que vai para o hospital, não é? Esses fatores têm assim, têm a ver com, bom, a minha saúde vai ser influenciada pelo meu estilo de vida, se eu tenho como saudável, se eu faço exercício, se eu não faço exercício. Vai ser influenciado pelo marco do sistema de saúde, então o que eu fiz anteriormente na minha vida, eu tive acesso ao sistema de saúde, não tive? Como é que isso influenciou, não é? A minha qualidade, a qualidade da minha saúde de uma forma geral. A questão do serviço, do care service que eu vou ter nesse momento, nessa minha visita no hospital, qual é o tipo de, não é? Como é que as pessoas vão lidar comigo? Claro que isso quebra depois em elementos específicos e para cada um dos elementos, por exemplo, vocês têm aqui o exemplo da temperatura, não é? O que é o básico, o que é exatamente o conforto e o que acontece se estiver abaixo do conforto ou acima da zona de conforto. E outra questão que surgiu com relação a esse projeto foi assim, bom, como é que a gente define a zona de conforto? Claro que a gente tem normas e regulamentos que dizem isso, mas assim, está correto realmente? Não está correto? Não é? E uma das ideias que a gente tem no futuro é talvez tentar fazer alguma medição mais raro, não é? De características do ambiente, por exemplo, entrar numa sala de hospital, dar um quarto do hospital, medir temperatura, medir umidade, medir nível de iluminação, mas comparar isso com a percepção do paciente em diferentes pontos do dia. Não é isso? É uma pesquisa do futuro que a gente pretende fazer. Um outro projeto que muda um pouquinho agora a ênfase foi um projeto que se chama o SIMPLER, que é o Solid Wall Innovative Insulation and Monitoring Practices Using Lean Energy Efficient Retrofit, longo título. Mas basicamente esse projeto foi um projeto que foi feito em colaboração com o número de instituições, inclusive empresas construtoras. e o foco do projeto era para melhorar a melhoria da eficiência energética de habitação de interesse social. Isso foi um projeto, essa habitação de interesse social foi o nosso estudo, não é? Que é uma zona de habitação de interesse social na Irlanda do Norte. E o que nós tivemos que tentar, e ela era construída com parede simples, não é? Vocês sabem que na Inglaterra em geral, no Reino Unido em geral, sempre tem parede dupla por causa do problema do frio e do isolamento térmico. Essas paredes foram construídas de concreto com umas pedras muito, muito grandes. Então, ela tem muito problema de passagem de ar, porque se perde calor muito, não é? Então, a gente estava tentando investigar como é que a gente poderia desenvolver alternativas para o isolamento dessas casas que fossem mais econômicas, que dessem menos incômodos, assim, para os usuários, não é? Porque as obras iam estar acontecendo enquanto o pessoal estava utilizando a casa, e fosse mais rápido e com custo baixo, que é um problema, obviamente, no contexto do inglês também. Dentro do projeto que nós fizemos, foi a utilização de BIM, de Building Information Modeling, para criar cenários. Então, a ideia era que a gente pegasse as nossas casinhas, não é? E olhasse para alternativos, tipos de isolamento externo, que a gente considerou, porque as casas já são bem pequenininhas, não é? Então, olhar diferentes tipos de materiais disponíveis, diferentes tipos de processos construtivos disponíveis, os custos de cada uma dessas alternativas, e fazer uma comparação. Então, a gente usou o BIM para fazer essa análise de ganho energético de cada uma das alternativas, análise do nível de perturbação da construção para cada uma das alternativas, e análise de custo para cada uma das alternativas. Então, a gente desenvolveu um protocolo, que é para ajudar os clientes, não é? Na verdade, os housing associations que são na Inglaterra responsáveis por gerenciar esses projetos, não é? De como é que eles poderiam fazer essas três análises que eu mencionei anteriormente. E aqui eu vou pular, assim, bem rapidamente. Só para dizer, uma das partes do trabalho, então, é assim, como é que tem que ser compilado com o modelo de BIM, e o que a gente desenvolveu foi um modelo básico, que pode ser adaptado facilmente para outros empreendimentos, não é? Pode ser reutilizado. e como é que tem que ser feita essa modelagem para que se possa fazer as simulações. Tem uma definição bem detalhada de como a simulação energética para cada uma das opções precisa ser feita. Tem uma definição de como é que se faz essa análise do nível de perturbação dos usuários, não é? E a gente desenvolveu com base na literatura, a gente identificou, assim, diferentes tipos de atividades de retrofit que vão ter um diferente tipo de impacto nas pessoas. Então, claro, se for fazer algo que envolve ter que refazer a remassa internamente, aquilo vai ter um nível de impacto muito maior do que uma atividade que é basicamente só externa na propriedade. Então, a gente definiu isso com base na literatura e com base em entrevistas também. E daí, a gente, junto disso, a gente utilizou o 4D, não é? Para fazer o processo de planejamento da obra, do retrofit da obra. Por fim, assim como esse era um projeto que envolvia uma empresa construtora, a gente, na verdade, implementou uma das opções para o retrofit de algumas dessas casas, foram feitas seis casas, na verdade, e a gente utilizou também o processo de planejamento link, é isso aqui, faz parte do sistema de last planner, para melhorar, não é? E, por fim, a estimativa de custos para cada uma das alternativas. E o resultado do trabalho é o que a gente chamou essa What If Scenario Matrix, não é? Que é uma matriz que me diz assim, para o meu primeiro cenário, para cada um dos meus três cenários, não é? Que é o que a gente tem aqui. Eu consigo ver assim, qual é, quanto de energia vai ser gasto a menos, não é? Então, por exemplo, o primeiro cenário ali, 11% a menos de energia. Quantos dias de perturbação para os usuários vai ter com aquele processo que foi definido de construção. Qual a estimativa de custo? E daí o cliente consegue ver, bom, tem uma alternativa que me dá uma, por exemplo, que custa um pouquinho mais, mas eu vou ter um ganho de energia mil vezes maior do que uma alternativa que me custa quase a mesma coisa. E assim a gente espera, não é? Poder melhorar o processo de tomada de decisão de novo por parte dos clientes. Outro projeto agora que a gente bem recentemente terminou, até a semana passada apresentando ele em Cambridge, é um projeto que olha para cold checking, não é? Que é para automatização do processo de verificação de se um projeto está de acordo com as normas e regulamentos. Então, nesse projeto especificamente, o problema de pesquisa é que assim, a gente sabe que existe um número enorme de requisitos, as regulamentações, existe um número muito grande de normas e regulamentos que a gente tem que respeitar quando faz projeto, ainda mais dentro do contexto de obras de saúde, não é? E a gente também sabe que muitas vezes esses requisitos são escritos de uma forma muito subjetiva, o que dificulta. Porque, por exemplo, eu, como uma pessoa, vou interpretar aquilo de uma forma, um projetista diferente vai interpretar de uma forma, o agente de fomento, não é? Que você é responsável por aprovar ou não aquele projeto, vai interpretar de uma forma diferente. Então, o objetivo desse trabalho foi, na verdade, identificar como é que a gente pode ter um processo que seja um pouco mais estável, não é? Com menos subjetividade, identificar qual é o nível de automatização que a gente conseguiria implementar para essa checagem de projeto com relação aos requisitos dentro do contexto de saúde. O projeto foi desenvolvido, então, em parceria com uma organização que se chama Community Health Partnership na Inglaterra, que são responsáveis por todos os prédios de centros de saúde da Inglaterra. Então, eles têm uma vasta banco de dados ali disponível. E também a gente utilizou um estudo que foi feito num hospital de clínicas em colaboração com o professor Carlos Formoso, da URX, como um estudo histórico. Digamos assim, a gente fez uma comparação que eu vou mostrar agora. Então, com relação à literatura, o que a gente fez? A gente tentou ver, assim, quais são as dificuldades com relação à checagem manual, que é o que a gente faz sempre, não é normalmente, e quais são os problemas com a questão da checagem automatizada. A checagem manual, como eu já estava mencionando antes, é inconsistente, pode haver erros muito facilmente, leva muito, muito tempo, muitas vezes, para a aprovação de projeto por causa disso. E os problemas de automated checking, assim, já existem pesquisas há mais de 30 anos, que na verdade olham para a possibilidade de se usar o BIM para fazer essa checagem automatizada. O problema dessas abordagens são assim, que elas são todas muito focadas para desenvolvimento de tecnologia. cada projeto desenvolve um tipo de tecnologia nova, e existe um número X enorme, na verdade, que eu fiquei impressionada com o volume, não é, de projetos. Cada um tentando desenvolver uma tecnologia nova, mas ninguém tenta entender qual é a qualidade da informação e o tipo de informação que tem que servir de input para esses sistemas para que se possa atingir essa automatização. Então, o que a gente foi tentando fazer foi, bom, vamos focar, então, na informação e ver o que pode ser automatizado e o que não pode ser automatizado dentro dessas informações. A gente usou um método de pesquisa, que é o Design Science Research, que é um método prescritivo, que tenta desenvolver uma solução, não é, para um problema de cunho prático e teórico, e o projeto foi desenvolvido em três fases com alguns estudos de casos. Então, um dos estudos de casos, que foi o histórico, foi um projeto de emergência do Instituto de Hospital de Clínica de Porto Alegre. E o que esse aluno estava fazendo, na verdade, isso aqui foi o trabalho de mestrado do aluno, que depois veio fazer o outro lado, agora ele estava lá conosco. E o que ele fez foi avaliar a resolução, a RD50, que é uma resolução de crédito de saúde aqui no Brasil, e avaliou também o código de edificações de Porto Alegre. O segundo, o que foi o estudo de casos principal aqui desse nosso projeto, foi nesse pequeno centro de saúde, não muito complexo, fica no West Midlands, na Inglaterra. Então, o que a gente fez? A gente coletou dados através de observações em créditos de saúde, tanto na Inglaterra como fora, através de números de entrevistas, reuniões de projetos, que eles participaram, não é, os pesquisadores foram participando no número de reuniões de projetos, e assim por diante. Um dos resultados, então, que a gente fez, foi o desenvolvimento de uma taxonomia para classificar a informação existente dentro dessas normas e regulamentações. Então, o que a taxonomia faz? Ela olha para a natureza do requisito, ela olha para a possibilidade de transformar aquele requisito numa regra lógica, que daí pode ser incorporada dentro do software, qualquer que seja. ela olha para o nível de abstração daquele requisito, e olha para o tipo de elemento. Então, como é que a gente pode ligar aquele requisito para cada tipo de elementos dentro do sistema de UFC. E daí, claro, que quebra depois isso, por exemplo, a natureza é quantitativa, qualitativa ou ambíguas, a regra lógica pode ser ou não pode ser, não é o nível de abstração, subjetivo, objetivo, e assim. Uma das coisas interessantes que a gente viu, a gente pegou no contexto inglês, uma norma sobre prédios de centro de saúde primária, prédios de centro de saúde. Dentro daquela uma, tinha 782 requisitos que a gente conseguiu identificar, uma norma pequena. Se a gente tentar extrapolar isso para as mais de 100 normas que existem no contexto inglês, normas, regulamentos, não é? Boa descrição de boas práticas. Então, vocês vão chegar assim, por baixo, bem por baixo, vai ser mais de 86 mil requisitos que os projetistas têm que considerar para que o projeto seja adequado. Obviamente que isso é impossível de fazer na prática. E o que as pessoas fazem normalmente, elas dizem assim, bom, olhem quais são as coisas mais importantes, e sim, está respondendo, mas não está respondendo, pronto, e assim vai. Então, obviamente que existe um papel muito importante aí para a automação. A gente fez, como eu disse, uma comparação entre essa regulação do contexto inglês com o regulamento aqui no Brasil, a RDC 50, e foi interessante de ver que, na verdade, o número de requisitos era parecido e os tipos de requisitos também eram mais ou menos parecidos. Então, existe uma certa uniformidade que acontece. E aqui nesse slide, vocês veem assim, com relação às cinco normas que a gente avaliou no contexto inglês, porque a avaliação de cada uma dessas normas demora, obviamente, bastante, porque a moeda tem que se interpretar e tudo isso, a informação está lá dentro. A gente vê o número de requisitos com relação à natureza, então, uma coisa, assim, a grande parte dos requisitos é qualitativo em vez de quantitativo, o que dificulta o processo de automação. E com relação a transformar esses requisitos em regras lógicas, é mais ou menos o que é que metade dá, metade não dá, e o nível de abstração também, metade objetivo, metade subjetivo. Na verdade, essas duas coisas não relacionadas, não é? Um subjetivo a gente não consegue traduzir em regra lógica. Então, assim, se a gente fosse ver fazer uma, não é uma, como é que se chama? Um chute, né? A gente diria, assim, mais ou menos metade da informação que está nas regras a gente consegue automatizar, mais ou menos. Mas o que a gente faz com aquela outra metade? O que a gente fez também foi, assim, utilizamos dois softwares comerciais, não é? Disponíveis comercialmente, foi o Solibri, Model Checkers e o Rufus, para fazer essa ligação e ver, assim, bom, a gente consegue transformar em regra lógica, a gente transformou dentro dos sistemas em regra lógica e daí fez uma avaliação para ver, bom, o projeto está de acordo ou não está, não é? E aqui alguns exemplos, por exemplo, com relação a essa uma norma do contexto inglês, 221 requisitos a gente conseguiu verificar usando o Solibri e daí, assim, alguns exemplos são, por exemplo, a Chaveau para áreas de tratamento, as salas de consulta, a gente olhou para diferentes componentes, não é? Do ambiente construído, diferentes dimensões de certas áreas e assim sucessivamente. E a gente também criou um outro model, não é? Que foi importante para os projetistas que estavam envolvidos, na verdade, com esse projeto, para eles conseguirem visualizar de uma forma melhor qual era a solução de projeto que estava sendo proposta. então, com relação aos principais resultados, eu acho que, assim, uma das coisas importantes da taxonomia que a gente desenvolveu é que ela pode ser utilizada para informar as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dessas regras ou pela revisão dessas regras, de como que essas regras têm que ser escritas para simplificar o processo de automação ou deixar, fazer com que seja mais fácil que hoje ou no futuro simplesmente o processo de automatização e reduzir o volume de subjetividade naquilo que está definido também. Eu acho que isso é muito, muito importante. Uma das coisas boas desse trabalho é que a gente identificou, assim, que da maior parte dos requisitos que a gente conseguia transformar em regras lógicas, elas tinham uma complexidade baixa dessas regras, o que é bom, o que quer dizer uma coisa positiva e vai ser relativamente fácil de se implementar no futuro esses sistemas. E a gente identificou também que dentro dessas regras tem dois tipos que a gente chamou de subjetividade. Uma que é a subjetividade natural, que tem a ver com o tipo de requisito e, por exemplo, flexibilidade. Como é que a gente faz com que flexibilidade seja um requisito que não é subjetivo? É muito complicado. Mas existe um outro tipo de subjetividade nessas normas e regulamentações que, na verdade, tem a ver com a forma que foi escrita aquela norma de regulamentação. Ela poderia ter sido escrita de uma outra forma que fosse com que o requisito ficasse muito mais fácil, muito mais transparente e, assim, não é, ajudaria a melhorar, não é o processo para todos, na verdade. E o resultado final é que, assim, a gente chegou à conclusão que, na verdade, o que a gente precisa provavelmente é uma abordagem híbrida através da qual a gente automatiza e o que possa ser automatizado, mas que a gente desenvolva sistemas que auxiliem o processo de tomada de decisão com relação aos outros elementos que não vão poder nunca, não é, ser automatizados porque eles são subjetivos e dependem de uma criteriosa análise, não é, dos profissionais que estão ali envolvidos. Um outro trabalho que eu até não sabia se eu incluí ou não aqui na apresentação, mas eu achei que era bom por causa da importância acho que o assunto aqui para o contexto do coloquio foi o trabalho de uma aluna, na verdade, da Universidade Politécnica de Valência que eu co-orientei que ela defendeu semana passada, não é, e o que ela desenvolveu foi um protocolo para a HBIM, não é, que é o Heritage Building Information Model. Então, como parte do trabalho dela, o que ela fez? O protocolo em si, acho que o trabalho dela é muito interessante por dois motivos, o protocolo em si que ela desenvolveu através de um número de estudos de caso, alguns estudos, ela fez um estudo de caso na Inglaterra e fez dois estudos de caso na Espanha de prédios históricos em Valência e o que ela desenvolveu foi um modelo que está aqui representado, não é, que olha, é o processo de projeto, o processo de construção, não é, porque o foco desse sistema é para auxiliar obras de restauro, não é, nesses prédios históricos e o processo de uso ela considerou dentro desse modelo, então esse modelo tem essa primeira layer aqui que é a que fala de cada uma das principais atividades que acontecem dentro do processo, mas depois o modelo dela é quebrado numa layer segunda que tem um detalhamento para cada uma daqueles quadradinhos que vocês veem, então por exemplo Building Registration ou a determinação da intervenção, qual é o tipo de intervenção que vai ser, cada uma delas tem um detalhamento e depois tem um terceiro nível que é ainda mais detalhado que daí fala de como o processo de modelagem tem que acontecer para possibilitar a definição dessas atividades. Outro elemento interessante do trabalho dela é assim, porque ela partiu do pressuposto que claro que vão ter pessoas dentro do processo que vão saber trabalhar com BIM e que tem que necessariamente fazer isso para que o processo seja implementado, mas existem outros intervenientes, os arqueologistas, por exemplo, arquivistas e assim sucessivamente que nunca vão ter esse conhecimento. Então assim, como é que a gente garante que essas pessoas produzam informações que daí sejam incorporadas dentro desses modelos BIM e que elas tenham acesso a essa informação também de uma forma adequada? Então o que ela fez além de desenvolver o protocolo foi desenvolver um sistema que está, vou passar aqui um depois eu vou lá, um sistema que é um sistema de informação onde as pessoas podem logar e ter acesso a visualização do modelo BIM e as informações que estão por trás daquele modelo. Então todos os intervenientes conseguem fazer isso de uma forma aberta. Então só aqui para falar bem rapidinho de alguns exemplos, algumas das dificuldades que ela teve, obviamente um dos estudos de caso foi a São Luan no hospital, um prédio histórico lá em Valência, não é? E alguma das dificuldades que ela teve foi assim, bom, é muito complicado ter elementos, não é? Esses elementos formais, ropocó dedicados com geometrias bem complexas, não é? É muito difícil modelar isso, então essa foi uma das dificuldades e ela começou a criar uma base de dados, na verdade, de objetos, não é? Que podem fazer parte desses modelos, tá? E um outro elemento complicado que tem a ver com a informação, não é? Bom, como é que a gente refaz, como é que a gente sabe qual é o material que foi utilizado, não é? Ainda mais quanto que partes dessas obras, por exemplo, já teve uma intervenção, duas, três, cinco, ao longo de quinhentos anos, não é? Então assim, como é que a gente coleta essa informação e como é que tudo aí associa isso ao modelo? Então essa é uma parte do trabalho que foi bastante difícil para ela. e aqui é um outro exemplo de novo só do tipo de modelagem que ela desenvolveu. Bom, então essa é uma área bastante complexa, eu acho que tem diversas áreas, tem diversos eixos através dos quais a gente consegue desenvolver outros trabalhos. Então assim, quais são os principais desafios, assim, ao meu ver, com relação a essa área de evidence-based design, De projeto baseado em evidência. Então, um dos problemas que eu acho que ficou bastante claro ao longo da apresentação é que assim, as pontes de dados são extremamente dispersas. São diversas áreas do conhecimento, são diversos tipos de metodologias, de pesquisas que são utilizadas, são diversas fontes de evidências e é muito difícil consolidar tudo isso de uma forma clara. Outra coisa que eu acho que ficou clara ao longo da apresentação é o volume grande de variáveis com as quais a gente tem que lidar. E como é que a gente lida com esse grande volume de variáveis? Será que existe uma forma de a gente identificar variáveis que sejam mais relevantes e talvez focar nelas? Isso seria uma questão. Outro problema é assim, bom, se o mundo fosse assim linear, era bom, era fácil. Mas na verdade é muito mais isso aqui, não é? Um monte de variáveis que influenciam um monte de pessoas, um monte de pessoas de formas diferentes e como é que a gente lida com isso sob uma perspectiva de pesquisa. É muito complicado. E outra pergunta que a gente se faz muitas vezes é assim, bom, qual é a qualidade dessas pesquisas que a gente acessa? Será que todas elas são robustas? Será que todas elas são confiáveis? Será que não existe muita coisa que é o que a gente chama em inglês anecdotal evidence? Não é? Assim, uma pessoa acha que olhar com verde faz bem, então a gente assume que sim, tem que ter uma janela para o verde. É complicado de saber. Para mim, uma outra questão de extrema, extrema importância é assim, como é que a gente olha para esse vasto volume de informações e apresenta isso de uma forma digerível para os projetistas? Quem é que em prática vai ficar lendo paper de pesquisa? ninguém, né? Eles precisam ali de plus visuais, não é? De informação visual que eles acessem rapidamente de preferência enquanto estão projetando, não é? Então, assim, mesmo que a gente, obviamente, a Lisiane desenvolveu ali o tal do real de falado, isso aqui é um exemplo bem antigo, na verdade, um projeto que a gente fez ainda em uma instituição, que era que tentava ver assim, enquanto tu está projetando, abria umas janelinhas e dizia, olha, para corredores em projetos de prédios para sofredores de Alzheimer, a gente tem que fazer essas características, essas características, mas assim, ainda não existe, na verdade, um sistema que ela se lia a trazer essa informação de uma forma clara, simples, rápida, não é? Para que projetistas podem e possam utilizar. E um outro problema, ao meu ver, é assim, a gente não tem uma base conceitual adequada ainda dentro dessa área, na verdade, eu acho que quando a gente olha para o projeto como um todo, o processo, todos os estudos de processo, de projeto, não existe uma base conceitual, aprofundada, adequada, não é? O que eu estou falando aqui, assim, bom, qual é o ponto de partida, não é? Os conceitos muitas vezes não são bem compreendidos e as pessoas começam a pesquisa de pontos diferentes, não é? Muitas vezes alguém começa numa orientação mais platoniana, não é? Porque a gente começa com as ideias, empurra as ideias para o mundo e daí vê o que acontece, não é? Outros têm essa versão mais aristoteliana, que a gente poderia começar pelo mundo, entender o mundo, trazer informações do mundo para as ideias e daí tentar melhorar aquilo que acontece no mundo. E eu acho que o Evidence Based Design faz muito isso, não é? Usa muito essa ideia de empiricismo, então é avaliar coisas no mundo e tentar melhorar a partir do empiricismo. Mas nós, como projetistas, acho que a gente, todo mundo a reconhece, o que a gente faz é exatamente o contrário, a gente começa aqui no mundo das ideias, daí a gente joga as ideias para o mundo e vê o que acontece. então acho que essa mudança não é de pensamento que eu estava mencionando anteriormente, que talvez seja necessário. E só para acabar bem rapidinho, umas ideias assim do futuro, tá? Então, uma área que eu acho que é importantíssima e que existe bastante pesquisa, mas eu acho que ainda tem carência de pesquisa, é essa questão da gente compreender mais o que constitui a experiência de pacientes em ambientes de saúde, não é? e o que que constitui o bem-estar das pessoas, não é? Porque de novo, é muito diferente dependendo do tipo de paciente, dependendo do tipo de ambiente, dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, tá? E algumas coisas que podem, podem obviamente ser feitas, assim, avaliação pós-ocupação, por exemplo, e a gente, existe um número X muito grande, principalmente na área de habitação de interesse social, não é? De trabalhos que olharam para a avaliação pós-ocupação, mas a gente ainda não conseguiu identificar uma forma de trazer esses resultados e utilizar, não é? fazer o feed-forward, como a gente chama, utilizar esses resultados na prática de novos projetos, isso para mim é um gato muito, muito grande. E talvez a tecnologia e as simulações aí nos ajudem a conseguir fazer isso no futuro próximo, Envolvimento de usuários no projeto, não é? Essencial, e de novo, as tecnologias vêm aí, eu acho que facilitam muito o envolvimento dos usuários nesses processos, e a gente tem um papel importante de coletar informações dos usuários também, não é? para melhorar os projetos. Vim, obviamente, a questão de checagem automática, eu acho que vai ser essencial no futuro, e uma das coisas, até a semana passada eu não estava apresentando o trabalho de cold checking, um dos comentários que teve foi assim, bom, o que a gente não usa esse seu modelo para reavaliar as questões das regulamentações de encontro incêndio, não é? Que a gente usa. Isso é um problema na Inglaterra, como teve o Granville, morreram muitas pessoas no prédio de habitação de interesse social, eles começaram agora a revisar as regras, as regulamentações da Inglaterra inglesa, e acho que aqui também precisa, não é? Que a gente teve agora, agora mesmo, o problema disso de incêndio em um hospital, não é? Muito recentemente, infelizmente, não é? E obviamente, o uso de simulação e protótipo para a avaliação de projeto é uma coisa que assim, bem, propicia, mas a gente ainda em prática é muito pouco, na verdade. Mas existe também o machine learning e o AI, não é? Artificial Intelligence, a inteligência artificial, que são tecnologias novas que podem de novo ser utilizadas para nos ajudar a avaliar, por exemplo, projetos existentes, não é? E através do machine learning chegar a uma conclusão que uma coisa perto da outra nunca vai dar certo, então não é? O Facebook é uma informação no futuro. Então, só é de novo, alguns exemplos que são trabalhos de um colega meu, o professor Songu, que não tem nada a ver necessariamente com a minha área, mas o que eles estão fazendo no momento é utilizar o machine learning para melhorar a análise de praia, porque tem espaços com muitas pessoas, como é que se faz, como é que se analisa por onde as pessoas circulam e como é que se melhora da recirculação e se faz um processo mais seguro através desse machine learning que está avaliando o número de, eu acho que mais ou menos, uns 500 projetos diferentes, então eles usam isso como informação, input para essa avaliação. E um outro exemplo do trabalho de novo do meu colega do Song, que está trabalhando com a realidade estendida, não é? então como é que assim essa questão de mesclar o ambiente construído com a realidade virtual. Então eu acho que todas essas, todas as tecnologias aí estão abertas para nós, estão disponíveis, a gente pode, como pesquisadores, começar a ver como é que a gente pode ter um uso melhor delas para melhorar a qualidade dos projetos que a gente desenvolve. E talvez com uma visãozinha de futuro, assim, isso aqui é uma coisa que a gente fez foi um pequeno exercício de design fiction, não é? Então a gente pensou assim, bom, como é que é um futuro ideal, não é? Daí um dos futuros ideais seria que nós como projetistas sentadinhos aqui, a gente tivesse uma máquina, um co-bot, uma coisa, um robô, não é? Que estivesse olhando ali para aquilo que a gente está fazendo e que está dizendo assim, bom, tu começa a fazer uma definição do projeto e ele diz assim, ó, capícia, tu esqueceu que a largura mínima do corredor tem que ser tanto e daí tu corrige enquanto está fazendo. Ou então, eu estou fazendo um projeto e de repente estou fazendo lá na minha sala de espera e disse assim, Patrícia, olha, a pesquisa diz que as melhores características de salas de espera tem que ter isso, isso e aquilo. Então, essa informação vem para nós enquanto a gente está projetando, não seria ideal, não é? Então talvez a gente tenha que tentar pensar e ser mais criativos e pensar nesses mundos ideais e ver como é que a gente consegue ir lentamente caminhando para isso, tá? eu acho que era isso que eu tinha para falar, eu vou passar essa aqui em consideração, mas não precisa. A gente, obviamente, se tiverem questões ou quiserem mais detalhes sobre os projetos que eu apresentei, a gente tem publicações, tem relatórios e eu ficaria muito feliz não é discutir mais com vocês. Então, muito obrigada pela atenção. Aplausos